e welcome everyone sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo meus vídeos muito obrigado a todos vocês por também tá dando seus comentários tá dando joinha e hoje eu vou tá aqui fazendo manutenção nessa mambaia mini havaiana mostrar pra vocês aqui tá vendo as folhas que tá queimada tá queimada aqui o vaso tá bem cheio e eu vou tá fazendo uma poda e fazendo manutenção na minha semana bairro havaiana tá vendo aqui na chuva tá chovendo bastante aqui em minas gerais então vou tá fazendo manutenção nela então você vai precisar de um alicate de poda que é esse alicate aqui né que é da tramontina lembre sempre de estar higienizando o alicate né sempre bom você tá fazendo isso pode lavar com sabão ou com álcool e eu vou usar também aqui uma serragem aqui ó pra tá completando substrato nele tá serragem bem fofinha e aqui eu pus ela me disse ela já tem um tempo ela já tá bem dela tá decomposta né tá bem mais decomposta aqui e eu vou tá usando essa serragem aqui tá fazendo isso aí então vou começar aqui rodando mostrar vocês aqui que eu vou tirar somente a folha que tá queimada aqui ó e ela tá cheia cheia mais cheia também vou vou ter que tirar a muda dela que é tanta muita muda aqui tá muito cheia mas eu antes eu vou fazer essa essa poda ela aqui tirando as folhas as folhas seca folha seca folha queimada aqui estão tirando aqui ó tirando um aí a gente tá aí fazer manutenção na samambaia mina vaiana então tá tirando aqui e as folhinhas mais velhas tá queimada 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 tá as folhas, estão queimadas, mas é antiga aqui, com excesso, você vai ter que fazer isso com a sua samambaia, manutenção, porque senão a gente acaba perdendo a samambaia, então a gente está sempre olhando para fazer manutenção nela, com essa daqui mesmo aqui. Tirando aqui as folhas mais velhas, agora eu vou dar mais força para ela, mudando aqui de lado aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A samambaia mini havaianas. Olha aqui o tanto de folha que eu tirei, que eu tirei da samambaia mini havaiana, tanto de folha que eu tirei, podando ela, tanto de folha. Agora, olha aqui como ela já ficou aqui. Já ficou bem mais devastada aqui, está aqui. Está vendo aqui como ela já ficou? Ficou bem mais vistosa, mais bonita. Então, eu vou ver aqui mais algumas que eu posso tirar aqui. Aqui a gente tira o excesso, dando a pordinha nela para dar mais força para ela. Então, essa samambaia não tão difícil de cuidar, mas como todas as plantas, é um ser vivo e merece cuidado. Então, aqui eu acabei de estar rodando nela, tirando o excesso de folha, que foi essas folhas aqui que eu tirei aqui. Essa folha dá para fazer uma compostagem, que é o que eu estou fazendo aí, correto aí. Aí, está aqui. Agora, o que eu vou fazer agora primeiro aqui? Bodei, já bodei. Vocês viram aqui como é que ficou o vaso, né? O vaso aqui. Agora, eu vou completar um pouco de substrato. Vou estar colocando substrato aqui, substrato meu aqui, ó. Serragem, tá? Serragem de madeira úmida. Está vendo aqui, ó? Umedicida, eu pus no balde aqui. E ela, eu vou deixando lá, ela vai decompor. Ela vai começar a decompor. Então, essa aqui é uma serragem de madeira que eu vou estar usando aqui, tá? Então, se você quiser, você pode arrumar uma serragem de madeira, umidece ela, coloca num balde e deixa num local aí para ela decompor. Aí, você pode estar usando aí como substrato as suas samambaias, tá bom? Tipo assim de forragem em cima dela aqui, ó. O que eu vou estar usando aqui. Aí, como que está aqui, eu já vou fazer assim aqui, ó. Fazendo aqui, você limpa o lugar aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que está aqui. A câmera aqui, mostrando aqui, ó. Está vendo? Embaixo aqui, ó. Onde vai sair bastante, tem bastante muda até ela aqui. Mas aí, para ajudar ela a mais enraizar mais e sair mais mudinha. Vou mostrar do lado de cá também aqui, ó. Está vendo aqui? Como é que está aqui? Então, eu vou estar pôndo esse substrato aqui. Vai ser de serragem. Então, vamos aqui. Eu vou colocando aqui. E aí, ó. E aí, ó. Aí eu coloquei aqui Somente ao redor dela No lugar que estava a vaga Eu coloquei Essa serragem aqui Do lado Vou mostrar a vocês aqui Como é que ficou aqui Ficou aqui Então eu coloquei aqui Do lado Do lado Coloquei do lado O lugar que estava a vaga Eu coloquei a serragem E aqui eu fiz a minha manutenção Na minha samambaia mini havaiana Agora o O seguinte aqui A samambaia mini havaiana Não é uma samambaia Tão difícil de cuidar Não é tão difícil de cuidar Mas requer alguns cuidados Porque é o seguinte Se você deixar ela em um lugar Que não bate muita claridade Ela dá uma doença nas folhas É uma pintinha branca Bem pequenininha mesmo Que você não vê E a samambaia vai ficando feia Vai ficando feia Vai ficando feia E aí se você não Fazer uma poda Muitas vezes tem que fazer uma poda drástica E tá pondo espuma de sabão Pra tá assim Acabando com esses funguinhos Que vai dar na folha dela Então ela não pode ficar Num lugar que não bate claridade nenhuma Com muito pouca claridade Tem que ter mais claridade E nem no sol direto Porque no sol direto Vai queimar as folhas dela E a rega Lembrar do vaso bem drenado Tá bom? Bem drenado Bem drenado A deve ficar úmida Não encharcada E também Você usar um substrato Bem fofinho Um substrato bem fofo Que é o dizer assim Você põe menos terra Seria Se você não conseguir Igual mesmo tem aqui Eu estou com essa serragem úmida aqui Se misturar terra Você vai misturar pouca terra Tá? Pouca terra Pra menos terra Mais substrato Fibra de coco Também é bom Tem também a casca de pinos Se você pode estar fazendo Essa mistura aí Pra você fazer um bom substrato aí Pra pôr sua somambar Por causa de que? Ela também não gosta de terra Encharcada Se a terra Tiver Encharcada For uma terra Ela tiver encharcada A terra vai compactar As raízes E ela não vai estar desenvolvendo Vou pegar um vaso Que eu plantei recentemente Pra ver como é que ele está aqui Que está aqui O vasinho que eu plantei recentemente Está aqui um substrato bem fofo Aqui Não sei que vai dar pra tirar Deixa eu ver o que dá pra tirar aqui E aí está aqui Substrato bem fofo Misturar com o casco de ovo Aqui Que eu mesmo fiz Está aqui o substrato Eu plantei ela aqui Então Está úmido Não encharcado E também a somambainha Já está aqui Plantada aqui Mostrando pra vocês aqui Então Essas aí são as dicas Que eu tenho que dar aí Pra mini somambaia Mina vaiana Como fazer manutenção De somambaia mini vaiana Já está cheia Daqui uns dias Como você deixar Num vaso assim Cheio assim É bom A gente sempre está mudando Tirando muda Porque se esse vaso morrer Eu vou ter outros Outros vasos Então Eu vou estar Que não for nesse mesmo Próximo Eu vou estar tirando muda Dessa mambaia vaiana aqui Aumentando Render nela Fazendo mais muda Pra assim Eu não perder A minha Samambaia vaiana Assim que a gente faz Pra gente não perder Quando a gente tem um Quem tem um Não tem nenhum Quem tem dois Tem um Então é só as dicas Que eu tenho que dar pra vocês aí Gostaria de agradecer A todos vocês Que estão assistindo Meus vídeos Muito obrigado Aquele que Pode sinta vontade A compartilhar Esses vídeos Com outros E também Pode dar um joinha Se inscrever no canal Muito obrigado A todos vocês aí Que estão acompanhando Que estão acompanhando O canal da Casa Casinha Tanque o Verbo Mar Muito obrigado Por assistir esse vídeo Direto daqui Da região metropolitana De Belo Horizonte Minas Gerais Este é mais um vídeo Do canal da Casa Casinha Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau